Olá meninas! Bem, o vídeo de hoje é com uma resenha que eu trago para vocês, tá? De um produto, esse daqui, Lanox, o verde. Ele é um produto anti-queda, ação fortalecedora E eu achei bem interessante eu vir fazer essa resenha para vocês, porque realmente me surpreendeu Deixa eu contar. Há uns 15 dias atrás, antes de eu vir para cá, nem antes de eu fazer a viagem aqui para a Bolívia Meu cabelo estava caindo horrores. Sabe o que é horrores? Horrores estava caindo. Estava desesperada Uma amiga até minha, a Adriele, ela até chegou a me perguntar sobre uma dica de algum produto, assim, anti-queda E eu até indiquei a ela esse. Então se ligue aí, Vidrica Gente, eu estava com uma queda, assim, que... meu Deus do céu Quem tem queda e quem já teve queda sabe o que eu vou dizer, tá? E daí eu resolvi comprar ele. Eu não me interessei muito, assim, por ele Porque eu não acreditaria que ele fizesse o resultado que ele fez Então o que aconteceu? Eu só comprei a máscara dele Simplesmente lavei o meu cabelo normal, né, com shampoo E passei a máscara. Ao enluvar, gente, vocês não tem noção Ao enluvar o cabelo, vinha um bolo assim, ó Como se tivesse tudo solto Vinha o bolo, assim, na minha mão, enluvando, vindo o bolo Eu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, louca, enluvando com essa máscara Essa máscara aqui, ela perde 15 minutos Eu usei em 15 minutos, em uma touca, tá? De alumínio E quando eu fui enxaguar, eu já notei algo interessante Porque não estava caindo mais E eu não, isso não é verdade Aí eu, minha mãe, minha mãe, vem cá Porque não tá caindo mais E realmente, gente Você sabe o que é não cair mais um fio de cabelo Após essa máscara Eu realmente Fiquei admirada e assustada também Eu digo, nossa, será que realmente é essa máscara que fez isso? Foi sim Ela, depois dos 15 minutos dela Em apenas 15 minutos, uma vez de Que eu usei, uma vez de uso Simplesmente Quando eu comecei a pentear de novo Com o cabelo seco, eu ainda fiz o enluvamento E não caíam A noite ainda penteei bastante e não caíam o fio Só que, óbvio que não é nada mágico, né? Não é nada mágico Passou-se uma semana ou três dias Quando eu vou lavar meu cabelo de novo Meu cabelo tornava, assim, a cair, né? Normal Mas aí é eu passar ela 15 minutinhos E se foi que era de cabelo Então, fica a dica pra vocês, tá bom? Eu comprei ela com minha mãe Na verdade foi minha mãe que comprou Foi 32 reais Mas eu acho que vale, tá gente? Vale muito a pena Porque é um quilo Vai durar horrores, ok? Além de durar horrores Assim, tem muitas máscaras por aí De 10, 5 reais Só que não vai fazer o resultado que você precisa imediato Eu penso assim Nada contra Não que não seja boa É boa, sim São boas Porém, a máscara você tá pagando um pouquinho só Mais cara Eu acho que você vai obter o resultado um pouco mais rápido Ok? Foi 32, assim 33 reais Né? Porque eu comprei E Ela é uma máscara Gente, o cheiro dela É muito boa Eu já usei, tá? E minha mãe já usamos aqui já Acho que é umas 3 vezes já A gente já usou Ela é consistente Tá? Bem consistente E acho que vale muito a pena Então fica a dica, tá? Pra vocês aí Que estão Com Problema assim De De queda Agora se for Algo Extraordinário Assim Nossa Vou ficar sem cabelo daqui pra amanhã É melhor procurar um especialista Mas Fica a dica Nessa linha aqui Tá? Lá, mox Tá bem? Então É isso aí, meninas Para vocês que gostaram Dá um joinha Pra me ajudar a divulgar meu vídeo E pode se sentir a vontade Pra se inscrever Beijos E até mais